Com esse anel, eu a recebo como minha esposa, prometendo diante de Deus e dessas testemunhas que eu te amarei e cuidarei de você todos os dias da minha vida. Com esse anel, eu o recebo como meu esposo, prometendo diante de Deus e dessas testemunhas que eu te amarei e cuidarei de você todos os dias da minha vida. Amém. Meu amor, Julião, estou aqui prontinha para ir para o altar para você. Fiz essa surpresa de todo o coração. Te amo. Beijo. Até o altar. Tchau. 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 Tchau.